A equipe é uma biela, Feds, nossa senhora, só meio pesado aí em cima do outro. Tem uma informação aí sobre Ezequiel Barco, vou pegar o Kiel de novo, é o que? Copa da Inglaterra, é Copa da Alemanha, não é? É Copa da Alemanha, vou poupar. Vamos saber do que foi o time que a gente perdeu o primeiro jogo. Ó galera, vou falar uma coisa pra vocês, a gente pode trazer alguns jogadores entre os jogadores mais baratos. Quem que foi mesmo, cara, quem te viu? Tem o Haaland, né, que vocês me falaram, o Haaland tá muito bom o preço. Acho que eu já vou propor pra ele agora já. 1 milhão e 200, já até sumi de novo minha câmera, minha câmera é uma porcaria. Ai, ai. Uma coisa bugou, tomara que tenha bugado o jogo também. Acho que não, só aqui, só deu um, só uma bug. Droga, peraí, sai de lugar, peraí, voltar. Pronto? Pronto, bonitinho, agora sim. Vou tentar voltar com a câmera. Vamos ver se volta, volta nada, né? Vamos ver se volta, volta nada, né? Bom, como eu tava dizendo, o garoto aqui que vocês sugeriram. Cara, quais copas estão licenciadas? Acho que os mais importantes são a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Acho que o resto é tudo genérico, cara. São Maximinho, sei quem é esse jogador. Estamos chegando no final, só que acho que não vai dar tempo de a gente observar ele até o final. Então, eu vou investir nesse Rala, que vocês me falaram bem dele. Número de 200 mil, acho que é o valor, né? Falaram que ele evoluiu pra caramba no jogo, então... Estou apostando nisso. É, concordaram? Tá, suave. Blereton. Pegando só os post, né? Um jogador mais alto que o outro. Só ver se consigo ajustar aqui. Enquanto eu vou carregando. Tá. Rodígio. Tá bom. Quatro anos. Tá certo. Nikunku. Acho que o Nikunku é bom, mas não sei se a gente vai conseguir trazer ele. Cara, Alexandre, vou falar uma coisa pra você. Eu não tô mentindo que eu vou falar pra você. Eu sempre achei que o Neymar ia ser melhor que o Ganso. Quando todo mundo falava do Ganso, eu falava, meu, o Neymar vai ser mais jogador que o Ganso. O pessoal falava, não, porque eu não sei o que. Eu falava, mano, vem na minha. Eu falava até amigo meu, que até hoje a gente brinca, a gente se encontra, sempre falo. Vocês viram que eu falava do Neymar. Mas na época eu falava assim. Tá. Eles querem esses valores aqui, malucos. Um monte de exigência. Cara, chega pra ser rei mesmo, então. Mas eu falava assim. Eu achava que o Neymar ia ser melhor. É... Tem um outro cara aqui também. Acho que é o Evander. Acho que vou trazer também o Evander. É que já tem 20 anos já, né? Ah, nenhum desses. Mas ainda tem muita gente pra ver. E aí, RGamer? Salve, tamo junto. Deixa eu ver esse jogador que vocês pediram pra eu ver. Sam, Max e Min. Só que acho que a gente não vai dar tempo pra a gente poder vê-lo até o final. Bre... Bre... É... Brereton. Ah, tem também o Woodburn. A gente falava também do Woodburn. O garoto Woodburn. Ben Woodburn. Tá emprestado. Também não vai dar pra trazer. Unicunco. Unicunco. Tem só 20 anos, nossa. Ele é da base do... Do Paris Saint-Germain? Davi Vidya. Tá bom. Davi Vidya. Seria uma ótima edição, mas já vai se aposentar. Que droga. Tá, tranquilo. Eu vou mais no jogo, então. A gente encerra, tá, galera? Vamos ver o jogo da Copa. Aqui a gente vai mesclar o time. Vou ter que poupar, né? Vocês estão vendo que tá mó galera cansada. Vai ter que testar uma galera nova aí. E aí, boladinha extreme. Então, é PS4. Aí, vamos fazer um... Vamos fazer um teste, tá? Como mexer no time. Montar um outro time. Pra esse jogo contra... Coisa pela Copa. E aí, a gente encerra, tá bom? Ainda vai ter mais contratação ainda no próximo episódio. Eu vou tentar trazer essas lives... Sei lá. Sempre que eu tiver um tempo, eu tiver vídeo pra trazer, eu trago. Vamos lá. Vamos poupar o time. O que que eu posso fazer aqui? Primeira coisa é trocar a dupla de zaga, né? Papar do pouso. É bom. Ela vai descansar, assim como dança. Vai dar lugar ao lacró. No meio-campo. Já vou mexendo nos locais mais importantes do time. Depois, vai jogar a Hope. E do lado do Jair Fernandes, joga o Moritz. Pela direita, vai jogar o Nari. O Nari. O Nari. Ah, você joga no Xbox. Tem de boladinho. Qual foi o melhor jogador que eu já vi? Cara, Alexandre... É... Vamos pensar um pouquinho. Eu acho que o melhor jogador que eu vi... Teve muitos craques, mas o cara que mais se destacou... O William Furtado, lateral, tá? Vou tentar ele também, pode deixar. O jogador que mais se destacou pra mim foi o Zidane. Acho que foi o jogador mais incrível que eu vi. Entendeu? Zagueiro e volante. Zagueiro e lateral esquerdo. Pfeiffer. Vamos arrumar uma vaga no time, hein, Pfeiffer. O Haaland. O ataque será Haaland e Arp. Com o Willis Maier no banco. Foi o Douglas. Nossa, ali o MarGamer dando várias sugestões. Valeu, Luiz Maier. Estou pegando aqui, só me dá um tempo. Quando a gente voltar na tela lá, você vai precisar me repassar isso daí pra não perder nada. Tá, vi. E agora eu vou tirar. E por incrível que pareça, o João... Não. Nossa, a gente tem muito zagueiro. Zagueiro e volante vem e sai pro quadro do Polos entre C-Bates. Pronto. O Blizzard continua a titula porque eu quero fazer ele evoluir. E esse é o nosso time pra jogar contra o time que a gente perdeu no primeiro jogo, né? A gente perdeu pra eles, vamos pra cima deles agora, que é o adversário da vez. Enzo Zidane, né, goleiro? A boa também. Lewis Hoppe. Vamos lá, pra cima deles. É Copa, hein? Eita, nós. O que toque, hein, meu amigo? Que passe. O cara pisou na... Ó. Vamos ver os caras na altinha aí. Vamos ver como é que eles são. Aí sim. Nosso time, os caras pisando na bola na hora de chutar. Pode vir. Copa da Alemanha. Roby volta à titularidade. Nós temos agora o Haaland. A torre solitária no ataque. Vamos ver. O time deles também deve sentir um pouco. Só jogar. Briga por ela. Nossa, o zagueirão subiu no quinto andar ali. Bem que no outro jogo que a gente perdeu pra eles foi um golzinho de sorte. Boa, Sterman. Ó, os caras acham o maluco sozinho no meio. Boa, Lacro. Ah! Calma. Van Drogen. Os caras subiu pra caramba a marcação. Então ele estiver só no estoque rápido. Isso aí, ó. Jata. E vai gingar. Trouxe por dentro. Nossa, jata. Tá bom, tá bom. Tá bom na finalização. Ó. Tô gravando isso aqui. Depois que postar esse negócio, né? Tô, tô gravando. Olha só o tamanho dos caras. Troca essa bola bem pro alto. Mas pra alguém, né? Ah, o cara adivinhou o passe. Vamos roubir isso, meu garoto. Ah, é lateral. Aqui não é lateral, né? Tá improvisado. Do seleção lá do Clube País. Ficar ligado que o vídeo deve sair nesse final de semana. Aí vocês vão adivinhar quem é. A carreira é diferente, né? Do... Aqui no... Vamos, Halan. Rolou no meio. Não conseguiu driblar. Bota fechando, então. A bola esticada, lateral. Isso. Nossa, os caras sobem tudo. Aí abre espaço, meu querido, ó. Vai! Vai! Ah! Ele não chegou! Oh, susso! Foi pro... Red Bull Salzburg. Espero que seja Escócia. Vai vir. Vai tá legal. Tá legal. Droga. Droga. Só que tira espaço. Sai, plizarre. Isso. Tudo fechado agora. Os caras voltou todo. Vamos, Stelman. Haaland. A parede. Ah, ele era no roube. Certinho, Basta. Que isso, hein? Que isso? A cena de bola agora, os caras foram... E aí, Marlon. O Jata. E aí, Marlon. Salve. Tamo junto. Droga. Aí é nóis. Ah! Acresou em cima do Stelman. Nossa, o gol! Caraca, que golaço! Deixa eu ver o negócio. Tá bugado, pessoal? Me fala se tá bugado. Se tá meio... Se tá dando lag com a câmera. Vou tirar pra ver como é que fica. Caraca, meu! Que golaço dos caras! Acho que tem nada a ver com a câmera, não. Olha! Acho que a plizarre também, que é meio baixinho, não tá mais nada dentro. joga... Ai, vai! Ô, falta! Falta! É, eu sei. Também fiquei na mesma que você. Ai, droga! Nossa, o time errou a marcação. Só cerca. Calma. Vamos, arpe! Vamos, arpe! Eu, arpe! Tira o espaço. Seu Kugau é chato, hein? Ah, caramba! Nossa senhora! Roube, você é bom, cara. Você não pode dominar assim, desse jeito. Ah, chutinho desse aí não vai entrar nunca. Hamburgo não merece a segundona. Merece a Champions. Vai, Hamburgo! Vai, pouquinho, vamos, Rodrigo. Mas tá difícil. Tá difícil isso aqui. Nosso time reserva é bem meta, sabe? Bem meia boca, bem fraquinho. É nossa, é nossa. Vai, Maurício. Acelera esse negócio. Vamos, Pfeiffer. Certinho, Jata. Certinho. Pfeiffer! Nossa, é muito lento. Droga, cercado. Meu irmão, você achou espaço. E ficou no Haaland. Vamos ver como é que ele é cruzando. Ah! O zagueiro cortou antes. João Félix, garoto, mostra o que tu vale. Roupa na cobrança. Nossa. O goleirão saiu numa loucura ali. Lacró. Certinho, viu, Nari? Meu amigo, como tu é ruim. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Boa. Cheguei no espaço, isso. Ah! Subiu. Bola, crola. Crola, subi todos. Ganha tudo aí de cima. Vou descansar o roubo pra entrar o mangá lá, meu irmão. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Se quiser entrar jogado em saia. Tá do nosso. Confere que vocês marcaram o Bayern. Jogador de seleção. Isso aí. Ah, esqueci. Pera aí. Vou carregar. Cadê meu cabo aqui pra carregar o controle? Meu controle vai ser carregado daqui a pouco no meio do jogo. Pronto. Vamos lá. Só torcida, mano. Ah! Isso. Vai mangá lá. Devolve nele. Que domínio ótimo, mangá lá. Ah, muito forte. Bola foi mais pro goleiro. Boa. Moritz. Ah, mano. Acerta o canto. Um chute, pelo menos, cara. Bom. Sai o saddle entre o girth. Não, sai o girth entre o saddle. Os caras meteram o chular deles. Vamos lá. Joga essa bola bem alta. Isso, mangá lá. Ah, tem que acertar um chute milagroso ali. E já era muito. Era o germão melhor que o Mourinho. Valeu, Haglan. Vai embora agora pra trás do drought. Marco drought. É grande, mas não é gigante. Nossa, duplo. E... Ah, drought. Tinha um cara no meio livre pra você tocar. Aperta. Acho que o time todo largou. Droga. Fiz falta aí no outro lance. Saiu... 15 oubi pra entrar do Shag loud. Sei lá. Shed lag. Ou Shed lag. Vamos lá. Isso. Finary. Nossa, que passe foi esse? O cara tava livre dentro da área, meu amigo. tchau. E... Ixi. Ixi. Esticou na velocidade. O Kuga! Ah, perdeu. Aqui está a disputa, viu? Isso. Só domina. Bota na frente aí, ó. Levou vantagem. Joga essa na área. Rubem Neves, zagueirão. Mais uma. Sai o Arp, uma atuação digna de dar pena. E turno o Winsheimer. Jogador mais de velocidade do nosso time, hein? Goleiro. Ah, é aí. Para valer a câmera sumiu de novo. Daqui a pouco eu arrumo. Espera eu acabar. Mas que droga. Tira o espaço. Nossa, eu nem vi. Eu nem vi essa bola chegar assim desse jeito. Mano, vamos que está só um gol só, cara. Nossa senhora, quebrou o nervoso. Vai, Jata. Vai, Jata. Vai, Jata. Não, cara. Droga. A bola era nossa. Corre, zagueirão. Quebrei mesmo. Entrei para quebrar. Arthur do Barta por empréstimo. Pode ser. Pode ser. Me lembra de tentar. Deixa a câmera acabar a bateria. Boa, Mangala. Tem que ganhar agora que você tem alguma chance. Ah. É deles ainda? Acabou. E a gente continua freguês. Não deu nem tempo. Deu nem tempo de botar super ofensivo também. A gente continua freguês. E mais freguês. E cada vez mais freguês. Do que é o... Dois jogos, duas derrotas para o mesmo time. Vamos mais uma. Porque eu não gosto de terminar numa nota ruim. Então eu vou terminar vencendo. Próximo jogo a gente vai ganhar. Poupei. Não me estressei, entendeu? Poupei o time. Descobri que os reservas simplesmente não prestam.